Hey, censuradas! Você quer ver novas séries lésbicas gratuitamente e cheias de personagens pra shippar? Bom, então você apertou o play no vídeo certo, porque hoje eu vou te contar algumas webséries lésbicas que estrearam recentemente agora em 2019 e se você ficar aqui comigo até o final, tem um bônus muito legal. Então já deixe seu like e algum comentário aqui embaixo pro YouTube entender que você gosta desse vídeo e eu poder continuar trazendo mais sobre esse tema aqui pro canal. Hoje eu vou começar por um lançamento espanhol que se chama El Contacto Zero, ou em português, O Contato Zero. Essa websérie no YouTube é feita sem tabus e sem personagens no armário, então definitivamente pra ele ser lésbica não é um problema. Mas não se enganem, porque a vida delas tá longe de ser mil maravilhas. As protagonistas se deparam com a falta do amor, o fim do amor e as dificuldades pra se encontrar alguém pra se relacionar. São elas, Ana, que é uma mulher que mora em Madrid há 13 anos e se diverte no Tinder enquanto tenta de forma frustrada superar o término com a sua ex, que ocorreu há um ano atrás. Dá pra acreditar? Desde então ela parece não ter coração, porque ela não se apaixona por ninguém, é sempre pessimista e até mesmo mal-humorada. Outra personagem principal é a Alex, a ex da Ana. Ela é uma mulher de 30 anos que não sabe o que quer da vida. Ela deixou a ex sem muitas explicações e se mudou pra Paris. Mas, de certa forma, ela acabou de volta na vida da Ana. E a terceira garota é a Lucia, uma jovem que a Ana conhece no Tinder. Porém, a garota só está à procura de amizades mesmo, porque ela já tem um relacionamento com outra garota, porém, à distância. Mas e aí, o que vocês acham que vai dar desse triângulo amoroso, hein? Quem vai tirar a sorte grande? Se você quiser assistir a El Contacto Zero, ela estreou no meio do mês passado e terá 7 episódios com cerca de 10 minutos cada. No caso, os episódios ainda estão indo ao ar toda segunda-feira, então aproveita que você vai pegar a série Andando Ainda. As legendas estão em espanhol, inglês, francês e também tem a opção de colocar tradução automática para português. A segunda dica é uma websérie brasileira que lançou em março desse ano e ainda está liberando seus episódios aos poucos no YouTube. Ou seja, vocês também vão pegar essa série Andando. Ela tem o nome de Irreversível e conta a história de Ana e Vic, minha charata. A Ana tem um namorado abusivo que constantemente é violenta. Já a Vic, que é sua colega de dança, tem uma namorada, mas está secretamente apaixonada por Ana e não vê a hora de acabar com esse relacionamento abusivo dela, porque ela não aguenta mais ver a sua crush passar perrengue. Então ela toma uma atitude para acabar com essa história de uma vez por todas. Porém, ela não tem ideia das consequências que ela terá que enfrentar. Pois é, galera, essa trama é tensa. O canal que produz Irreversível também faz outros conteúdos audiovisuais, sejam filmes ou séries, então acho que vale a pena vocês darem uma passeada por lá, porque tem outras coisas LGBTs também. Tu vai ficar quietinha aqui. Se meter com um playboyzinho, traficante ainda. Não, olha, do jeito que eu tô, eu ainda tenho que entrar com Batman. Ou tu me mata agora ou vai embora. Cadê a Ana? Ana? Sai daí, tá no Rio já. Tu achou que ia roubar minha mina e sair uma boa? Agora tu vai te ferrar, ô vaca. Pra finalizar, chegou a hora do bônus. Uma websérie ultra sapatão, que foi lançada no ano passado e é uma ótima opção para a galera que curte Sense8. Porque no seu time de atores está nada mais, nada menos do que a atriz que interpretou a nome, a personagem trans de Sense8, que também é meu amorzinho. Eu não sei vocês, mas eu simplesmente adoro ela. Então eu fiquei super feliz quando eu descobri Same Same, que é essa série online que eu quero contar pra vocês. Na trama que se passa em Nova York, a Viva, Corey, Emily e Nima são quatro lésbicas de cerca de vinte e poucos anos, de origens muito diferentes, mas estão todas no mesmo barco de ter dificuldades pra entrar em um relacionamento. E é por isso que elas decidem começar a navegar em um aplicativo de namoro lésbico que é por onde elas vão se conhecer e perceber que elas têm muito mais em comum do que imaginam. Assim, relembrando a famosa Dell World, nós vamos assistir a um grupo de amigas LGBT vivendo as complexidades da vida moderna queer. Ah, e parte da história se passa em um bar lésbico chamado Caesars. Bem sugestivo, né? Bom, esse projeto é de cinco anos atrás, mas eles só tinham liberado o piloto aqui no YouTube. E só no ano passado é que eles finalmente liberaram os doze episódios completos através do Vimeo. Sam Sam já participou de vários festivais e ganhou um prêmio. Até então só tem legenda em inglês, mas eu já ensinei no canal como transformar essa legenda em português sem pagar nada, sem baixar nada, de uma forma super simples. Se você ainda não sabe fazer isso, tá marcando bobeira, né? Clica aqui no card e vai descobrir. Bem, essas foram as dicas de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Todos os links vão estar na descrição do vídeo. Só lembrem de quando forem lá assistir, deixarem um comentário no canal dessas séries avisando que eu que indiquei, que vocês conheceram aqui pelos censuradas, tá bom? Isso faz toda a diferença para o canal. Se você quiser ver mais sobre esse tema por aqui, quer saber de outras webséries lésbicas, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, porque temos três vídeos por semana. E, claro, deixar muito like, muito comentário aqui embaixo para eu ver que vocês gostaram e trazer muito mais. E me segue também no Instagram que está aqui na tela, tá bom? Porque sempre tem coisa legal por lá, coisas inéditas, avisos sobre o canal, ok? Um beijo e até logo! Tchau! 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 Tchau!